O que é isso? Ah, tem mais Natação No segundo mês praticando, me afoguei e quase morri Futebol Após cinco partidas, isso aconteceu Handball Muito traumatizante Então eu optei por algo mais simples Por favor, alguém me ajuda E por final, três meses atrás, eu resolvi skate Essa daqui sou eu toda confiante, indo para a pista Essa sou eu observando crianças de cinco anos de idade andando melhor do que eu Sim Oi gente, eu sou a Marcela, tudo bem com vocês? Então, hoje irei contar como eu fui parar no universo paralelo Tudo começou quando minha amiga Carol, essa linda solteira, aliás, resolvemos ir para a Escócia durante o nosso intercâmbio Vamos até lá, eram 14 horas Tudo bem por aí, até a excursão de chineses que estavam com a gente começar a cantar Fofos, né? Até os primeiros 15 minutos Depois de sete horas, eu simplesmente estava surtando Aqui um mini pedaço Às três da manhã, quando estava prestes a me tacar no meio da estrada, paramos para jantar num shopping Comemos tudo certinho e fui para o banheiro Quando voltei, ninguém estava lá Minha amiga mandou mensagem dizendo que já estava no ônibus Fui para o estacionamento e ele estava sem ninguém Nenhum carro Vejo meu celular e ele tinha acabado a bateria Stomps Quando olha para trás, um Vulto estava correndo na minha direção Eu, Plena, como sou, corri com uma desgraçada pedindo ajuda no meio da escuridão Depois de 15 minutos, me entreguei para a morte Quando o Vulto chega a perto, vejo que era uma velhinha chinesa de no mínimo 80 anos de idade Sim Ela também estava perdida e tendo um ataque cardíaco Eu fiz ela correr muito Ela me deu o celular e percebemos que havia dois estacionamentos idênticos Porém, eu ainda tenho certeza que encontrei o habitat natural de Will Oi gente, eu sou a Marcella, tudo bem com vocês? Ah, cicatrizes, tantas histórias, emoções e traumas Hoje eu irei contar a história dessa aqui Uma das menores, mas com a história mais bizarra Tudo começou no meu intercâmbio quando, na madrugada, eu fui visitar os meus amigos Eu ia para lugares com a minha bicicleta fazia dois meses e sempre prendia ela com o Loki Porém, naquela noite eu pensei Nossa, imagina se eu esquecesse a senha? E sim, gente, isso aconteceu Meu cérebro simplesmente bugou e eu não conseguia me lembrar Sendo que eu usava a bicicleta há meses Não pude ligar para minha host family porque eles estavam dormindo Então eu resolvi pegar um táxi O motorista era um homem árabe super fofinho E me sentia segura com ele até começar a falar sobre as mulheres no Brasil Disse que, na sua cultura, era muito normal ter várias esposas E sempre quis ser uma brasileira E eu pensava Ele continuou nisso até admitir que eu poderia ser uma delas E eu disse Ah, moça, eu namoro, sabe? E ele Tudo bem, pelo menos agora eu sei onde você mora Eu ainda não tinha dito o número da rua Então eu inventei um qualquer muito longe da minha casa Ele se despediu dizendo Boa noite, esposa Saí do carro e esperei ele ir embora Mas ele não ia Então, como as casas de lá não tinham muros Eu invadi uma delas fingindo que era minha O árabe foi embora Mas depois de um minuto ele voltou Fiquei tão desesperada que me taquei nos arbustos e consegui Oi, gente, eu sou a Marcela Tudo bem com vocês? Hoje irei contar do dia que quase matei a minha babá Quando eu tinha por volta de 8 anos de idade Eu encontrei o meu pai vendo o programa sobre Bang Jump E eu, obviamente, achei aquilo simplesmente incrível Tipo, eram pessoas que voavam por uma corda Então naquela mesma noite Meus pais saíram para jantar E deixou eu e meu irmão sozinhos com a babá Ai, tadinha Nós nunca batemos muito bem na cabeça E aqui podemos ver um pouco disso Então ela já estava um pouco assustada E resolveu ir dormir Que no caso era no chão do nosso quarto com um colchão Eu contei o meu plano para o Pedro e ele aceitou Já que não fazia ideia do que estava acontecendo O que me assusta hoje é saber que eu realmente esperei ela ir dormir Para começar o meu plano Tipo, nossa Eu acordei muito feliz porque estou no céu Hoje eu sei que isso aconteceria literalmente Amarramos a corda de pular no tornozelo dela E a arrastamos até a janela Que no caso era bem baixa E a altura era alta O sono dela era muito pesado Porque apenas acordou com os dois pais Que estavam para fora da janela E estavam desempurrando a sua bunda para cima Ela acordou berrando E nunca mais voltou a trabalhar com a gente Tudo e tudo e Oi, gente, eu sou a Marcela Tudo bem com vocês? Hoje eu irei contar de um dos top momentos mais traumatizantes da minha vida Tudo começou quando andava com o meu patinete do Monster High Gente, eu amava esse patinete Pelo condomínio da minha tia que mora nos Estados Unidos Eu andava absurdamente feliz vivendo a melhor vida Até uma abelha picar o meu olho Eu não conseguia enxergar nada A dor era insuportável Então eu saí sem rumo correndo E até deixei meu patinete jogado no chão Depois de 5 minutos eu encontrei a casa da minha tia E entrei gritando e me esbarrando por todos os móveis da casa Inclusive derrubando algo que eu não sei o que foi Mas fez um barulho bem feio no chão Eu enfiei a minha cara na pia, mas a dor não passava de jeito nenhum Quando eu olhei no espelho percebi duas coisas Uma, que minha cara parecia a cor do slot Duas, o banheiro estava totalmente diferente da última vez que vi Então eu resolvi pedir ajuda para minha mãe Eu abri a porta com muita força e senti um impacto Olhei para o chão e vi uma criança Que criança era aquela, Marcela? Haha, eu não faço ideia Ela me olhava aterrorizada e começou a chorar Então os pais da criança vieram ver o que estava acontecendo Então caiu a ficha Eu estava na casa errada Os pais começaram a gritar comigo em inglês E eu não estava entendendo nada Eu consegui fugir, mas nunca mais vi o patinete Oi gente, eu sou a Marcela Tudo bem com vocês? Hoje irei contar de um dos momentos mais vergonhosos da minha existência Tudo começou quando eu estava no meu intercâmbio na Inglaterra Eu fazia uma aula de geografia sozinha com 50 alunos ingleses Então eles me consideravam como um bichinho Feio, isolado e esquisito Principalmente porque a professora viu uma versão muito distorcida do Brasil Tanto que me perguntou um dia se era todo mundo que tinha capivara como bicho de rimação Portanto eu não prestava atenção em suas aulas Um dia em uma aula, enquanto eu pensava em várias coisas aleatórias O professor me fez uma pergunta Eu não tinha entendido absolutamente nada, porém eu havia escutado essas palavras Gate e parede Então eu formulei parada gay Eu fiquei feliz doido e comecei a falar de quão as paradas LGBTQ+, de São Paulo eram lindas e tudo, orgulho E o professor estava me olhando assim E os alunos também Então o professor me disse para colocar algumas imagens no telão Porque ele não já estava compreendendo Eu toda feliz e alegre fiz uma apresentação sobre isso Tanto que apareceu todo tipo de imagem possível até a bunda do Pablo Vittar Mas quando chegou uma imagem um pouco comprometedora para uma classe de sala de aula O professor parou e disse que havia dito gate Que significa portão em inglês Eu quando vi meu erro comecei a rir Porque é isso que eu faço quando estou nervosa Mas todo mundo só estava me encarando O que me fez me chorar no banheiro Oi gente, eu sou Marcela Tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar do dia que quebrei um aparelho DVD Mais conhecido como um dos dias mais tristes da minha vida Tudo começou quando eu tinha 9 anos de idade E como podemos ver aqui Eu não botia muito bem na cabeça Naquela época eu tinha dois filmes favoritos O live action do City do Picapó Amarelo Que aliás, hoje eu me pergunto se esse filme realmente aconteceu Ou foi uma alucinação coletiva E a Bela Adormecida Naquela época eu shipava muito forte a Bela Adormecida com o Sassi Tipo, era algo que eu realmente tomava a conta do meu ser Hoje eu não consigo entender como que eu cheguei nessa relação Já que um é um desenho e outro é, bem, com pessoas reais Mas enfim, eu já não batia muito bem na cabeça mesmo Então no belo dia eu disse Nossa, hoje eu vou juntar esses dois E o que eu fiz? Peguei os dois DVDs e coloquei no aparelho para rodar Sim Eu percebi que não deu muito certo Quando começou a sair uma fumacinha do DVD E a imagem parecia algo relacionado a Bela Adormecida versão Deep Web das Trevas Sério, tava bem assustador Tentei tirar os DVDs, mas tinha emperrado No final quebrei o DVD, riscou os DVDs E nunca mais assisti nada Oi gente, se abastar é lá Tudo bem com vocês? Mentiras Algumas mentiras podem te levar a lugares sombrios e horríveis Porém algumas mentiras podem te levar para uma entrada grátis no cinema Eu e minha amiga Carol nos voluntaríamos no nosso intercâmbio Para ajudar a escola que estudávamos em troca de ingressos para o cinema Sim, muito vendidas Eu não sabia o que era para fazer, mas eu só fui Descobrimos chegando lá que era um dia aberto na escola Então milhares de pais e adolescentes visitavam o lugar Para ver se valia a pena o filho estudar lá Então todos que estavam participando eram pessoas que estudavam há anos na escola E tinha um total conhecimento E eu e o Carol estávamos lá apenas por dois meses Colocamos o nosso crachá, me senti muito importante, devo admitir E ficamos ali numa sala de biologia ajudando um professor PS, ele me odiava, mas fica para outro vídeo Os pais começaram a vir me perguntar as coisas Porém eu tava tão nervosa porque eu não sabia nada do que eles estavam falando Que comecei a inventar milhões de informações Porém eu não fazia ideia do que eu tava falando Eles ficavam super felizes porque eu meio que inventava a resposta de acordo com a reação deles Tipo, quanto custa aquele projeto na escola? 20 dólares? 5 dólares É, 5 dólares Sério gente, eu inventava os preços Me lembro que no final eu me convenci de tudo que tinha falado Então era muito fácil Eu me senti a diretora daquela escola Conseguimos nossos ingressos para o cinema e o filme era horrível Oi gente, sou a Marcela Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar de um dos dias mais vergonhosos da minha existência Tudo começou quando eu e os amigos fomos para a Irlanda Como podemos ver aqui eu sempre bem caracterizada A real que eu pedia né, pra pagar vergonha Nós fomos para a fábrica da Guinness Que para quem não sabe é uma cerveja Aqui é uma foto de nós lá tomando suco de laranja Claro, porque somos meninas de Deus Uma hora eu sei de perto dos meus amigos E fui até uma barraca de fotos que estava vazia Cheguei lá, tirei umas fotos legais que tinham uns efeitos Felizona Saí da máquina e não achei nenhuma foto Então eu pensei Ah, algum problema da máquina né Vou continuar tirando foto Que erro Fui lá, tirei mais algumas e nada Depois de um tempo resolvi sair e ver minhas amigas me olhando e rindo muito Então eu percebi que as minhas fotos estavam sendo passadas para todos os tablets da fábrica Que eram milhares E aqui um simples exemplo de como eram as fotos O pior é que eu tirei 40 fotos sem brincadeira E cada uma demorava 1 minuto de duração do tablet Então meu rosto ficou estampado pela fábrica inteira por 40 minutos Várias famílias depois disso foram tirar foto E eles não conseguiam ver o resultado do tablet Porque só tinha a minha cara ali Eu vi eles ali mal decepcionados e eu fiquei muito mal Oi gente, sou a Marcela Tudo bem com vocês? Hoje vou contar do dia que fiz a minha amiga passar a maior vergonha da vida dela Tudo começou no nosso intercâmbio Quando andávamos de metrô E estávamos super atrasadas para pegar o último trem que ia para a nossa cidade Quando chegamos nas escadas para subir Irmão, eu quase morri de infarto ali mesmo Eram tantos degraus que me fez acreditar Que quem subia naquilo ia direto para o céu Como estávamos apressadas Decidimos ir na escada normal Porque a rolente estava lotada Portanto, na beira para eu começar a subir Eu vi um mini espaço na fila da escada rolente Com uma boa e companheira amiga Eu deixei Carol sozinha e entrei naquele espaço Eu estava ali bem plena observando ela se matar naquelas escadas E quando ela percebeu a amiga Eu sabia que aquela era a minha última vez na terra dos vivos Então para motivar ela, pelo menos Comecei a cantar a música do The Rock Que era Junto com alguns incentivos Tipo, vai Carol, você consegue Quando eu percebo, alguns caras do meu lado Começam a cantar a música E eu fiquei tipo Em menos de 6 segundos Todo o metrô estava cantando a música comigo E gritando Vai Carol Juro, foi emocionante Ela não podia parar Porque ninguém deixava A Carol estava sendo o maior entretenimento Na vida de 70 pessoas Quando ela alcançou o final Todo mundo explodiu de alegria E eu até abracei uma pessoa Que eu não faço ideia de quem seja Ela não falou comigo Eu volto em... Oi gente, sou a Marcela Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar aqui para vocês De um dos dias mais desesperadores Que passei na minha faculdade Tudo começou quando havia um trabalho Sobre bairros de São Paulo E eu e meu grupo Pegamos sobre a liberdade E... Ah, não, né? Tecnicamente era para todo o meu grupo Ir para o bairro Tirar fotos de lá E depois fazer um trabalho sobre isso Porém, decidimos separar as funções E só metade foi para o bairro fotografar Chegou no dia da apresentação Tudo suave Até comentaram que deveria ter uma foto De todos lá Para comprovar que estávamos No bairro escolhido Ou nós tiraríamos zero Nós ficamos desesperadas E minha amiga fez uma montagem Que para mim é a foto mais engraçada Do meu celular Porque obviamente Nós não estávamos nesse lugar Olha isso Então nós vamos para a professora Para irmos no banheiro E assim podíamos discutir E a Duda falou Eu tô com meu carro Vamos para lá agora A liberdade era muito longe Da faculdade Então a Duda encarnou Velozes e furiosos Na veia dela Dirigindo muito rápido E eu tava tipo Socorro Nas mãos desse ser Sim, pois é Chegando lá Tiramos essa foto Olha o desespero No nosso rosto Porque deixamos o carro No meio da rua Nós voltamos exatamente Para a hora da apresentação Como se nada tivesse acontecido Eu estava traumatizada Oi gente Sou a Marcela Tudo bem com vocês? Hoje vou contar Sobre a minha história No tiktok E ensinar aqui para vocês Como fazer essa narração Que sempre faço nos meus vídeos Que estou fazendo agora No caso Ah, metalinguagem Que menina brilhante Tudo começou Quando fiz um vídeo Para os meus amigos Quando um velhinho bêbado Havia tacado pedras na janela E uma vassoura no quintal Fazendo com que a polícia Viesse para cá No começo da quarentena Eu não questiono mais a minha vida Eu só aceito Que ela é assim Então eu resolvi fazer um vídeo Relatando isso Primeiramente gravando o áudio Como estou fazendo aqui E em seguida fazendo as imagens Principalmente aquelas Que estou sorrindo Porque eu sorrio muito Na vida real E nele consigo transmitir Todos os meus sentimentos Até o desespero A frase Oi gente Sou a Marcela Ela sempre esteve nos meus vídeos O que acho bizarro Já que fiz o vídeo Para os meus amigos E eles sabem Que eu sou a Marcela Porém eu sempre fui assim Oi Sou eu a Marcela Oi Sou a Marcela Assim que termino de gravar o áudio No qual eu leio A partir dos roteiros que escrevi O que demora bastante A que eu tenho déficit de atenção Eu gravo as imagens E edito No entanto Tiktok agora tem a ferramenta De você gravar as imagens E colocar sua voz por cima Adoro ver vídeos assim Porque eu me sinto uma velhinha pioneira Oi gente Sou a Marcela Tudo bem com vocês Hoje eu vou contar Do dia mais assustador Da minha vida Tudo começou quando eu estava Em um acampamento Às meus 14 anos de idade Pois é Eu com essa idade Era de veras traumatizante Em uma bela noite Nós resolvemos fazer um esconde-esconde E algumas crianças também se juntaram Uma menininha não queria largar de mim Então eu encarnei a super nanny E acolhi ela durante a brincadeira Quando começou eu e ela Resolvemos nos esconder No meio da florechinha Que tinha por lá Que erro Estava bem tranquila Até a menininha começar A olhar fixamente para o alto E então ela apontou Para cima das árvores E disse Ele está olhando para a gente E eu tipo Quê? E ela disse Agora ele está acenando Eu Ele quem? Já desesperada Mirando a lanterna nas árvores Então a criança fofa demais disse Agora ele está falando Alguma coisa para mim Mamãe disse para cantar Essa música Quando ele fizesse isso Sangue de Jesus Me tira dessa cruz Pessoal Nesse momento Eu fiquei tão petrificada Que não conseguia fazer nada Além de cantar a musiquinha Junto com ela Sangue de Jesus Me tira dessa cruz Isso durou pouco tempo Já que saiu com a lanterna Para o alto Então foi fácil Dos outros nos encontrar Depois desse dia Eu só fugi dessa menina Oi gente Sou Marcela Tudo bem com vocês? Hoje vou contar do dia Que quase trabalhei em um castelo Bem Não era exatamente um castelo Mas parecia com E iria servir um membro Da família real Então gosto de imaginar Que eu quase vivi Diário de uma princesa Tudo começou Numa intercâmbio na Inglaterra Quando eu e minha amiga Precisávamos arrumar um emprego Descobrimos que havia um lugar Que necessitava de garçons Para um jantar Então resolvemos fazer a entrevista Quando chegamos no local Me deparei com isso aqui Pois é Eu estava tendo um treco internamente Tipo Onde é que eu estava? O táxi nos deixou lá E ficamos extremamente perdidas Até que um segurança Nos levou até a ala de serviço Agora segue os vídeos Acabou de perceber Que a gente entrou num lugar Que não deveria ter entrado Cara A gente tem que descobrir o lugar A gente vai trabalhar aqui mesmo Vamos Carol Vamos descobrir Marcelo raposo não Marcelo não A gente já tem A gente não pode Pra sempre Esperando alguém Que não é ninguém É melhor né Gente Um pouquinho Gente Como é Você não quer Depois começa a fanfic Daqui a pouco parte 2 Continuando a história Do dia que quase trabalhei Com uma garçonete Em um castelo Nós descobrimos Que havíamos ido Na entrevista No dia errado Ou seja A gente tinha invadido A propriedade No dia seguinte Voltamos E tinha um monte de gente Para fazer o teste Incluindo um garoto Maravilhoso em inglês Que até hoje Minha amiga comentamos sobre Hashtag superadas Depois disso Fizemos vários treinamentos De como colocar pratos Sobre as mesas Detalhes meticulosos Que descobrimos depois Que queríamos servir Um membro da família real Então tudo deveria estar perfeito Nessa hora Eu consegui criar Uma fanfic inteira Na minha cabeça Onde o príncipe Iria se apaixonar Pela garçonete Ou seja Eu Alguns vídeos Nós super felizes Saindo do lugar Vai virar um filme isso Aí está aqui No pequeno jardim No lugar Não, mas você tem noção Porque eles são tão ricos Eles têm um cemitério Para de boa Eles têm um cemitério Para a família Uma visão mais bonita Assim Olha ali Os caras Só de cavalo Ela acha que é o príncipe É daqui É o lord É o seu É o que Sabe que não parece Que está naquele Videoclipe da Taylor Swift Descobrimos depois Que não poderíamos trabalhar lá E nunca fiquei tão triste Oi gente Sou Marcela Tudo bem com vocês Hoje vou contar Do melhor e pior Encontro da minha vida Tudo aconteceu no meu intercâmbio Na Inglaterra Quando em um belo dia Eu acordei mais solteira Do que nunca Então resolvi baixar o Badoo E coloquei ali Alguns dos meus interesses Como filmes preferidos Músicas E então filtrou para uma pessoa Quer dizer O amor da minha vida Que também tinha os mesmos gostos Eu não vou mostrar a imagem dele Mas olha esse cabelo Perfeito Eu só estava segura Que ele realmente existia E não apenas nos meus sonhos Porque o perfil dele Havia um verificado Nós marcamos se encontrar Em um restaurante E eu nunca fiquei tão eufórica Porém como tudo na minha vida Algo tinha que dar errado A minha internet resolveu acabar Logo naquele dia E eu peguei o trem Para a direção contrária Sim Eu estava tão atrasada Que comecei a chorar E uma velhinha que estava Do meu lado Começou a me consolar Top velhinhos mais fofos do universo Quando finalmente cheguei lá O lugar já tinha fechado Pois é No entanto Ele ainda estava lá Tadinho E me levou para conhecer Vários lugares incríveis Da cidade Que eu não fazia ideia Da existência Foi a cena mais fanfic Da minha vida Pensei que essas coisas Não aconteciam na vida real Porém eu tive que voltar Para o Brasil E nós perdemos o contato Tururu Oi gente Sou Marcella Pânico em um aeroporto inteiro Tudo aconteceu Quando eu estava em Nova York Com a minha família Naquela época Eu tinha 13 anos E era totalmente Desengonçada e perturbada Tenho 19 anos E nada mudou Caramba Tenho 19 anos E nada mudou Era final de ano O aeroporto estava lotado E meu pai estava terminando De fazer o check-in E eu tive a brilhante ideia De me apoiar Em um banner de sinalização Porém ele tinha mais De 2 metros de altura De metal e largo Parecia mais um transformer Do que qualquer outra coisa Quando eu me apoiei Junto com a mala O negócio estava deslocado Do chão E começou a cair Junto comigo O transformer Era tão grande E pesado Que quando se colidiu No chão Fez um barulho absurdo Que ecoou Por todo o aeroporto Nesse momento Várias pessoas Começaram a gritar E se tacar no chão Um momento assim Muito agradável Para melhorar a situação Diversos policiais Surgiram do nada Porque bem Eu meio que fiz O aeroporto inteiro Acreditar que havia Tido uma explosão Pois é Essa criatura Montada em um pônei Conseguiu causar tudo isso Minha mãe passou o resto Do tempo no banheiro De tanta vergonha Oi gente Sou a Marcela Tudo bem com vocês Eu tentei fazer essa dancinha Sinceramente Não sei o que esperava E quando chegou nessa parte Percebi que não fazia isso Mais isso Pois é O pior é que nem tô brincando Aí eu lembrei o motivo A minha coluna é de ferro Yeeey De titânio especificamente Eu nasci com escoliose Ou seja Minha coluna era no formato De um S Antes de tudo isso Eu usava este colete aqui Que batizei com o nome De um menino na escola Que não largava de mim Assim como o colete Usei por dois anos E era conhecida como Menina filha do homem de ferro Eu até criei um blog Para ajudar outras meninas Que passavam por isso E batizei como Coluna da Marcela Entendeu? Nossa sou muito boa Eu tinha 13 anos E era uma fase Onde todo mundo Começou a ver em festinhas sociais E realmente foi um pouquinho Difícil para mim Principalmente porque Existem pessoas bem maldosas No mundo Porém isso nunca me abalou E comecei a fazer vídeos E pagar vergonha na internet Realmente essa mania Nunca parou Depois disso Eu tive que fazer a cirurgia E fiquei uns dias internadas Na ACD Sem conseguir sair da cama O que me levou A aprender a editar E pintar Foi nessa época Que me encontrei Como ser humano E sou quem eu sou O que me levou O que me levou